Bom dia gente, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ou bem o Ricardo, criança, aqui é suco de naranja, é fanta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí gente, se inscreva aqui no canal, ou bem o Ricardo, criança adulta, se inscreva no canal, ative o sininho, Ricardo, porque tá falando assim, porque tô meio doente, cansado, e é, então gente, até novo, Deus quiser.